Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, mas vamos aqui mais um desafio de ForteBite, essa vez é o ForteBite de número, cadê? 67, acessado ao usar a Asa Delta Retaliadora para atravessar os anéis abaixo da plataforma celeste, mais ao sul do mapa. Bom, eu tenho já Asa Delta Retaliadora, eu botei aqui, eu ganhei, mas você só ganha na... tá aqui, asa delta, mas você só ganha aqui, no passo de batalha, você tem que ter um nível, cadê o nível que você tem que ser? É alto cara, 50, 60, 70, sei lá, é alto, cadê? Vamos ver se a gente acha aqui, 60 não, eu lembro que eu não consegui fazer na época, aqui ó, 79, bom, vamos jogar aqui na equipe do Muto e vamos tentar fazer, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, ônibus voando e a localização fica ali no F7, a gente vai tentar entrar por ali, só que é o seguinte, tem um lado específico para entrar galera, você não pode sair entrando do que é o lado não, ó lá, tá vendo o anel lá? Passando aquele primeiro e passando pelos outros, daqui já dá para ver, ó, porque eu estou com essa Asa Delta, eu já caí aqui tantas vezes, mas eu não tinha essa Asa Delta ainda, porque tinha que ser o número, é, você tinha que estar no nível 79, que você ganha, não tinha que estar, né? Você só ganha a Asa Delta no nível 79. não tinha nada, mas vamos aqui ó, virou aqui, espero que ninguém atire, né gente, virou, desci um pouquinho aqui o microfone, foi, nossa, deu barulho aí, pronto, agora sim, virou, vamos passar agora aqui ó, espero que eu não erre o negócio, não, mas aqui em geral é só passar, não é só passar o negócio, não precisa ser o nosso perfeito não, pegou, ó, pegou, não, 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 ah, show, peguei, haha, pô, mas o, o, o mapa, o, 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 o ar me jogou para baixo, bom, é isso aí, beleza, tudo bora, completamos o, a missão, até que foi fácil, é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, me inscrever no Facebook, nas redes sociais, agradeço pela sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau, 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 Amém.